Olá, bem-vindos a mais um La Vim Van e outro episódio da série Que Vinho É Esse? Hoje estou andando aqui pela cidade de novo porque eu tenho que fazer compras, mas dessa vez não é vinho. Eu vim comprar os itens para harmonizar o meu vinho. Eu vou fazer uma tábua de frios. E o meu vinho é o Malbec 2018 da linha Sincronia da vinícola paranaense franco-italiano. Eu nem comecei a comprar ainda e já estou aqui no cafezinho. É que hoje está chovendo, está ótimo para tomar o cafezinho e eu não resisto. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu adoro falar sobre vinícolas brasileiras. E até agora eu falei de várias do Rio Grande do Sul. Mas lá não é o único estado produtor de vinhos aqui no Brasil. Tem muitos outros. Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, interior de Pernambuco e o Paraná. A vinícola franco-italiano fica em Colombo, a 15 quilômetros de Curitiba, capital do Paraná. A vinícola franco-italiano fica em Colombo, a 15 quilômetros de Curitiba, capital do Sul. Além de gostar muito de falar sobre vinhos, eu gosto de falar sobre as vinícolas. Porque elas sempre têm um lado histórico muito interessante. A franco-italiana é originária de duas famílias europeias. A seco, que veio da Itália, e a rossis, que veio da França. Tudo isso no século XIX, por volta de 1878. Aí, eles cultivavam sua uva, produziam seus vinhos, que é muito comum em famílias europeias. Em 1973, a Ivone Seco, descendente dos italianos, e o Dirceu Rossis, descendente dos franceses, se casaram e fizeram do hábito de fazer o vinho uma empresa. Música 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 A chuva deu uma trégua e eu vou continuar aqui atrás dos meus queijos e frios. A vinícola franco-italiano foi a primeira a produzir espumantes na região de Curitiba. E o seu enoturismo é muito famoso. É gratuito, você pode visitar a cave, os vinhedos, fazer uma degustação. E se você comprar algum vinho e quiser tomar lá, tem o Wine Garden. Você faz um piquenique nos jardins deles. E pode também ficar para o almoço. Tem um buffet completo te esperando. Agora, na pandemia, o grupo é limitado a 12 pessoas. Não precisa agendar antes. É só chegar lá, formou 12 pessoas e vamos passear pela vinícola. Música 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 Já estou em casa e montei a minha tábua de frios deliciosa para harmonizar com o meu Malbec. Ele já está no decanter. Por que eu fiz isso? Eu já falei aqui, vinhos potentes como o Malbec, Cabernet Sauvignon, Taná. Se você deixar aerando, ele vai exacerbar o seu paladar e os seus aromas. Mas, quando a gente faz o método de aerar, nós incorporamos oxigênio ao vinho. E ele fica muito mais frutado, muito mais gostoso. Para esses vinhos potentes, faz muita diferença. Se você não tiver um decanter como eu, pode deixar numa jarra ou deixar na taça, descansando um pouquinho. Você vai ver como o vinho vai ficar muito, muito, muito bom. E agora eu vou falar sobre o meu vinho. A vinícola franco-italiano, ano passado, no prêmio Os Melhores 100 Vinhos do Brasil, teve três vinhos premiados. Os três da linha Sincronia. Um Chirra, um Merlot e o meu Malbec. Para um país que tem produzido tantos vinhos, ter três entre os 100 melhores é muita coisa e é muito importante. Música Vinho servido. Ele tem aroma de cereja, groselha e framboesa. Frutas vermelhas. O Malbec, ele é um vinho intenso, porém ele não amarra na garganta. Então, ele aceita várias harmonizações. Pode ser com carnes. A uva Malbec, ela é ícone na Argentina. Terra da parrilha, do churrasco. Ou pode ser também com frios, com queijo. Eu tenho aqui um montanhês, um parmesão e um gruyère. São queijos fortes, porém não são muito gordurosos. Aí eu tenho azeite, um pãozinho, salame e presunto parma. Tudo combina muito com o Malbec. Eu sempre falo, harmonização não precisa ser pratos tão elaborados, pratos difíceis. Pode ser também. Aqui um churrasco cairia bem, uma carne assada cairia bem. Agora, uma tábua de friosos. Às vezes com ingredientes que você compra até numa padaria, combina perfeitamente. A harmonização vai da combinação de sabores. Independente se é um prato mais elaborado, se é um prato mais simples, se é um final de tarde, se é um jantar. O importante é harmonizar. Esse meu Malbec tem 12 mil de graduação alcoólica. Também é uma característica dos Malbecs. Ele é bem frutado, muito aromático e depois de aerado ficou sensacional. E agora, para vocês ficarem morrendo de vontade, eu vou descrever a minha harmonização item por item. Queijo montanhês, queijo gruyère, queijo parmesão, salaminha hamburguesa, presunto parma, patê de queijo com nozes, pão francês, azeite e o Malbec 2018 da linha Sincronia da Vinícola Franco Italiano, Paranaense e Brasileiríssima. Recomendo a todos que provem os vinhos nacionais. Será uma grata surpresa, eu garanto. E no próximo Lá Vim Vã vai vir mais vinho nacional. Continue me acompanhando que é sempre um prazer ter vocês aqui comigo. Eu sou Denise Souto e esse é o meu Lá Vim Vã. Cheers! E no próximo Lá Vim Vã vai vir mais vinho nacional. E no próximo Lá Vim Vã vai vir mais vinho nacional.